Gostou? Eu acho que aqui vai ficar bom. Vou curar o ouvido, só despegar. Aqui, ó. Tá vendo que a perna fica... 1, 2, 3 e... 1, 2... Curou... Rodou... Tiro. Léo? Caralho? Parte maior do microdromal. Coloquei, segurei, coloquei e rodou. Léo? Não, eu tô sentindo. Que patinha. Que dó. Não doeu ainda, vamos for a outro lugar. Vai, vamos lá. Eu fico triste que viu o dia nem com as coreias. Os caras que nem faziam pra cortar a língua feia. Enfocações. Esse aqui, não sei o que é. Enfocação. O cara empolgou demais. Enfocação na língua, né? Vai mexer assim, dois lados ali. Você pode mais. Esse só. Esse só, esse só. Esse aqui, não sei.